Música Sabe qual é a capital do limão? Itajobi! A cidade pode parecer pequena se você levar em conta que tem menos de 15 mil habitantes, mas é gigantesca quando o assunto é produzir limão. Música Grande parte dos frutos destes limoeiros vão para fora do Brasil, e os que ficam representam mais de 80% do limão consumido aqui no país. E ninguém melhor para falar dessa produção que a Ione. Ela é itajobiense e do limão tira o seu sustento. Qual que é o seu nome completo e profissão? Meu nome é Ione Lima e eu sou diretora da empresa. Lima tem limão até no nome? Sim, tem limão até no nome. Como que vocês começaram a produzir limão? Veio de uma tradição familiar, meu pai sempre viveu aqui em Itajobi, e aí ele decidiu começar no ramo do limão também. Música O trabalho começa cedo, e para a gente entender direitinho todos os passos, vamos até a plantação. Música Olha só cada limão bonito! Eu vim aqui na colheita para saber tudo como que funciona o plantio. Quem vai conversar comigo é o Kaique. Kaique, como que funciona primeiro a preparação da terra para o plantio de limão? Bom, para plantar o limão, geralmente o primeiro processo que é feito é a descompactação do solo. Um solo compactado é o quê? Um solo duro. Quando o solo está duro é porque ele está compactado. E aí é feito um processo de subsolagem que quebra todas essas camadas e deixa o solo fofo. Depois que plantou, quanto tempo mais ou menos dura para você começar a colher o limão? Olha, aproximadamente três anos o limão desde o plantio até ele começar a ter uma produção considerável. Esses pés aqui que a gente está vendo aqui ao fundo, eles têm mais ou menos quanto tempo? Essa roça aqui, ela tem aproximadamente dois anos e meio. Ela já está quase. Está quase e aí entramos já no processo de uma produção em larga escala. Música Kaique, tem alguma diferença do limão que sai do Brasil e do limão que fica aqui? Tem, tem uma diferença pois as exigências dos mercados internos e externos são diferentes. Um prefere mais a casca mais grossa, um verde mais escuro, outro prefere já um limão com mais caldo. Então tem uma diferença da exigência e portanto é diferente o limão que fica e o limão que vai para fora do país. Os limoeiros são exigentes e necessitam de uma série de cuidados especiais para crescerem saudáveis e darem muitos frutos. O limão ele precisa de uma quantidade até significativa de água, em torno aí de 40 litros por planta. Isso já em produção, certo? E o limão ele precisa de uma boa adubação fosfatada, base de fósforo. Como a gente faz indução para o limão, a gente precisa de muito micronutriente, que é o diferencial da cultura. Então você fazendo uma boa adubação de base ou uma fertirrigação. A fertirrigação nada mais é que é uma adubação líquida que vai ali disponível para a planta poder fazer a sua absorção dos macros e micronutrientes. Depois da colheita, os limões são encaminhados para um lugar chamado Packing House, onde vão receber os cuidados devidos para serem embalados. Bom, assim que esse fruto chega aqui no Packing, ele passa por um tratamento, que é uma limpeza para retirar as impurezas da fruta. E logo em seguida ele vai ser armazenado em caixas plásticas por um período de 24 até 48 horas, que é o período de descanso, que a gente costuma dizer. Em seguida, essa fruta precisa ser direcionada a uma máquina para ser feita uma seleção. Ela recebe uma película de cera vegetal, que confere mais brilho, mais durabilidade. E depois ela passa pelos classificadores. Os limões de exportação vão embalar nas caixas de 4,5 kg, vão ser colocadas nos pallets e armazenadas na câmara filha. Nas embalagens é colocado um selo para ajudar a rastrear de onde veio o produto e para onde vai. Essas caixas aí vão para o mercado europeu, Inglaterra, Holanda, França e Espanha. É gratificante, é uma recompensa, porque é um trabalho que a gente busca qualidade, é todo um trabalho equipe, que a gente não mede esforços para levar a melhor fruta para outro país. Agora uma última pergunta. Você gosta de torta de limão? Amo torta de limão!